Bom dia, bom dia galerinha do surf, mais um dia no paraíso com patrocínio da Pizza na Casa da Irene, Pizza na Casa da Irene aqui na Barra da Lagoa, atendimento da nota 10, mais de 30 sabores, sendo que os italianos são gatos e doces, bora! Bom galera, estamos aqui na Pramole, ondulação de leste com um pouco de sugesto, tem médio de meio metro de onda na série, Marececa agora cedo, 6 horas com 01, e achei a 1 hora, 1.1, boa variação, tem o surf, tá liso, tá bacana, traz a pancha do dia a dia, cordinha fina pra não fazer arrasto, tá? Não faz muvuca na areia, usa a massa, se o estado de estudar ele ia ter modo encaixado, tá lisinho, tá bacana, o vento é fraco, bora pro surf, surf é vida, arrasto, aí ó, tem uma galerinha na água aí, dando um surfzinho, tá meio nublado, mas é isso aí, tem que ser de longa, tá com o fio na praia, valeu, é isso aí, Vou ficando por aqui, deixando um alô e um espírito para todos, e um abraço!